Vamos aprender a fazer essa manipulação aqui de imagem hoje, então tem só algumas pequenas informações pra vocês. Eu vou estar disponibilizando essas duas imagens, que é o que a gente vai usar pra fazer isso aqui, na descrição do vídeo. O importante é que se você tá querendo aprender técnicas de manipulação, você use as mesmas imagens, elas são gratuitas pra baixar. É por quê? Porque você... foi pensado aqui uma questão de ângulo, foi uma escolha. Eu não peguei duas imagens aleatórias e falei, aí tá aí, pronto, entendeu? Então assim, vamos trabalhar com isso aqui, que vocês vão chegar num resultado parecido com o meu, e qualquer dúvida vocês vão saber se vão parar ali na hora que eu estiver fazendo. Então eu vou pegar a imagem do café, puxar aqui pra dentro do Photoshop, vai abrir uma nova camada com o tamanho aqui da imagem do café mesmo. E vou puxar a surfista, né? Beleza, passei aqui meu... minha foto, aí você pode dar um Enter. Meu Enter, ele é... aparece como Return. Legal, aqui a gente pode abaixar um pouco a opacidade dessa imagem, só pra gente poder posicionar ela. Poder enxergar aqui o ângulo, e a gente vai encaixar ela. Por que 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 acontece? Vou sumir aqui um segundinho. Repara que o café, ele faz essa linha aqui, ó. Tá vendo? Ele faz uma linha nesse sentido aqui. A gente vai usar essa linha a nosso favor. Então eu vou aqui posicionar... Opa. É, voltando. Então eu vou aqui posicionar ela na direção dessa linha, tá vendo? Então eu vou usar essa opacidade baixa, que você pode até abaixar mais. Pra te ajudar a encaixar isso aqui. Vou também já diminuir um pouquinho o tamanho. Às vezes ele vai dar essa bugada. Isso. É muito ruim dar um Enter. Vai calcular. Então beleza, a gente vai posicionar essa imagem aqui. Tá vendo? Bem, então eu vou posicionar. A gente pode aumentar a opacidade agora, tá? E agora vamos fazer algumas coisas. Crie aqui uma máscara aqui, ó. Vem aqui no botão de máscara aqui embaixo. Vai sempre trabalhar com o pincel e com a cor preto e branco. Deixa o teu pincel aqui do jeito macio, né? Deixe fumaçado. Pode botar ali grandão. E aqui na opacidade 100, claro. Suavização você pode trabalhar menos, porque eu não vou estar desenhando nada agora. Pode vir tirando aqui a borda do... Tem vários jeitos de fazer isso aqui, né? Eu tô escolhendo fazer de um jeito mais... Visivelmente didático, vamos dizer assim. Pra gente dar uma olhada. Tá, eu ainda acho que ela tá grande. Eu vou diminuir mais um pouco, tá? Tá. Aumentar mais um pouquinho, tá? Eu não quero ela muito pequena, mas também não quero ela muito grande. Beleza, eu vou tirar mais um pouquinho aqui. Aqui a gente pode... É como se eu estivesse apagando, né? Só que o legal da máscara é que se você voltar pra cor branca, você volta com tudo aquilo que você apagou, né? Então fica esse recurso... Pra gente poder estar usando. Qual é a parada aqui? Vamos deixar essa água dentro dessa... Dessa parte branquinha só, tá vendo? Vou tirar um pouco aqui mais da água pra eu poder enxergar aqui, legal. Agora eu vou ver aqui fazendo. Aqui não tem problema, não. Vou deixar mais arredondado. Deixar essa parte branquinha. O café. E essa ponta aqui eu vou ter que ganhar ela de volta, né? Não vai ter jeito que a ponta tá prancha. Legal. Aí o que eu faço agora? Eu vou dar um CTRL J pra gente duplicar essa camada. Vamos trabalhar com duas, tá? Pode sumir com a de cima primeiro, vamos trabalhar com a de baixo primeiro. Aperta CTRL U. E a gente vai ver aqui mudando a cor dessa imagem. O foco aqui é você aproximar essa água da cor do café, tá? Desse tom aqui do café. Mesmo que ela fique roxa. Então vai ser por aqui. Posso dar um OK. Você consegue alterar isso de novo aqui também. Dando mais um CTRL U aí. Depois se tiver alguma coisa errada. Mas sabendo que você vai voltar pro mesmo ponto, né? Deixa eu cancelar aqui. Tá. Aí agora eu criei uma camada nova. Vou chamar ela de ajuste de cor. Você vai segurar o botão Alt. Vai passar ali de cima pra baixo uma camada pra outra. Você vai ver que vai aparecer esse ícone aqui, ó. Tem a mãozinha, aparece o ícone. Quando aparecer o ícone você clica. Ele vai fazer essa setinha pra baixo. Aqui a gente vai mudar pra Matiz. E vamos catar aqui. Ó, tem uma pontinha aqui em cima. A máscara aqui que não saiu. E agora que eu estou vendo, ó. Criei a pontinha. Provavelmente esse aqui também tem. Clicar na máscara e cor de. Repare bem que eu clico na máscara, clico na imagem. Temos cuidado com isso. Beleza. Voltamos aqui pra nossa imagem, né? Vou selecionar o marrom aqui da vida. Vou passar nela toda. Eu quero recuperar a cor, né? Se for o caso aqui, a gente pode dar dois cliques nesse ajuste. Vem sobre a posição de cor. Vai ver que não vai funcionar porque ele vai selecionar todo. Se você quiser mexer nessa cor, né? Tentar pegar uma cor mais clara, talvez, ó. Não tem muitas alterações. Legal só pra gente não ficar com aquelas marcas azuis, tá? Ah, e acabou? É isso? Tá pronto? Cara, depende do teu nível de refinamento, né? Se você achar que assim tá bom. Mas pra mim não tá bom não. Então o que que eu vou fazer agora? Eu quero recuperar essa cor natural dela aqui, só que sem o azul, né? Então a gente pode deixar isso aqui em stand-by. Pode esconder isso aqui. A gente já arrumou a água, né? Agora vamos arrumar ela. Aqui vai entrar no trabalho bruto mesmo de recorte, tá? Eu posso até tentar fazer uma seleção. Tenho uma aula de recorte usando o selecionar assunto. Posso deixar o link na descrição também. Vamos ver como é que ele funciona aqui nessa imagem dela. Tá vendo? Não funciona muito bem. Ele não pega água. E esse recorte tem que ser bem fino, assim. Tem que ser bem direitinho. Então eu vou fazer aqui na nossa ferramenta de caneta mesmo, tá? Seleciona ela. E a gente vai vir passando. Muito cuidado pra não pegar a cor azul. Tá? Porque a cor azul vai te dar uma prejudicada boa aqui. Então qual é o trabalho aqui, ó? Clicar e arrastar um pouquinho. Clica e arrasta um pouquinho. E selecionar ela toda, né? Pra aproximar, pra mexer na tela, aperta o espaço, ó. Aperta o espaço, clica. Consegue movimentar. Pra afastar e aproximar, aperta o Alt. Scroll pra cima, scroll pra baixo. O que eu não posso pegar aqui é a cor azul. Tá? De resto. Por isso que eu tô pegando até um pouquinho mais pra dentro. Da imagem dela, tá vendo? O importante é a cor dela, a cor da prancha. Tá aqui. Fazer essa parte. Ctrl Z pra voltar, tá? Beleza. Então, eu vou terminar de circular ela aqui. O processo é simples. Clicar, arrastar, clicar, arrastar. Vai clicando. Errou. Ctrl Z. Eu já volto. Então, beleza. Voltei. Terminei aqui de dar a volta. Dei meu último clique. Pode conferir aqui, ó. Tem bastante coisa. Selecionado ela, né? Então, nessa parte aqui, a gente vai fazer o seguinte. Antes de fazer qualquer coisa, vamos excluir essa máscara aqui, ó. Pode excluir a máscara. Voltou a imagem toda, tá? Aí, com essa seleção, com o botão também aqui ainda na ferramenta de caneta, você vai clicar Ctrl e Enter. Aí, vai se transformar numa seleção. Transformando numa seleção, a gente clica aqui na máscara, aqui no cantinho. E aí, a gente vai ter só a nossa surfista aí. Você vê que mesmo eu tomando cuidado pra não pegar o azul, ainda tem coisa que ainda ficou. Então, eu vou passar mais um ajustinho aqui. Nela toda. Pra tirar essas partes mais escuras. Esse ajuste bem fino, tá? E antes de eu terminar de fazer isso, eu quero aqui abrir de novo a nossa... Que a gente fez, né? Anteriormente. Você já vê que já começa a se encaixar melhor, né? A montagem. Agora, o trabalho que a gente vai fazer é de luz, cor, sombra. Ajeitar esses fatores pra poder ter um resultado melhor. Antes disso, eu vou aqui terminar o meu refino. Deixa o pincel pequeno, esfumaçado. Ainda esfumaçado. E aí, você consegue deixar o recorte... Que não fique um recorte tão duro, né? O objetivo é tirar as partes. Cuidado pra não tirar muito. Porque se você tirar muito, vai revelar a surfista que tá logo abaixo, né? Então, também não ajuda. E aí, você consegue deixar o recorte. Esse trabalho aqui, ele vai ser um trabalho fino. Vamos dar continuidade. Depois eu passo... Fazendo esses ajustes. Porque ela tem esse contorno mais escuro, né? Eu colocando a foto ou eu não colocando a foto, ela tem. E agora vamos entrar no trabalho de sombra. Vamos criar uma camada nova? Pode renomear lá pra sombra. Eu cliquei duas vezes aqui, se você consegue abrir o título. Vamos fazer o mesmo macete da setinha pra baixo, tá? A gente vai inverter essa sombra dela. Vamos trabalhar com cores escuras e claras, né? Preto e branco, basicamente. Continua com o pincel esfumaçado. A gente vai abrir ele bem. O que eu vou fazer? Eu vou começar, ó. Foi demais. Então, eu vou vir aqui, ó. Botar 50% na opacidade. E eu vou diminuir um pouquinho. Vou começar, ó. Passar uma sombra aqui pra baixo. Não tem problema se ela ficar exagerada no primeiro momento, tá? A gente vai corrigir essa intensidade daqui a pouco. Vou pegar aqui a cor branca, né? E vou passar aqui em cima. Cuidado pra não... Tá bastante exagerado. Mas você já pode reparar, ó. Que a gente mudou... Essa sombra de direção. Agora vamos aliviar isso pra não ficar tão forte, né? Tá bastante... Vamos usar, ó, esse recurso aqui, ó. Que é o luz indireta, tá? Pode testar outras também aqui pra ver se a gente consegue o resultado. Mas a maioria tá ficando muito bruto. Então vamos no luz indireta e a gente aumenta pra 100%. Pode ver, ó. Aqui tem um resultado leve, leve. Mas a gente jogou a sombra pra outro lugar. Por quê? Porque a luz da nossa montagem, ela vem daqui. A luz dessa... Dessa foto do café. Ela vem daqui e ela começa a bater sombra pra cá. Então a gente precisa trabalhar esse mesmo sentido na nossa montagem. Você repara que aqui, ó. Já deu um direcionamento melhor pra essa luz e pra essa sombra. Vou tentar aqui puxar mais um pouco, tá? Mais um pouco pra cá. Você pode separar isso em duas camadas também. Mais um pouco pra cá. O bonezinho que não fica bom. O bonezinho com a luz não fica legal. Então eu vou dar uma... Pegada aqui no bone. Beleza? Então você vê que é um resultado sutil, mas ele tem o seu efeito. Beleza. Ainda dentro desse contexto de luz e sombra, a gente vai trabalhar agora luz e sombra do lado de fora, né? Vou botar aqui sombra. Pode colocar sombra café, tá? Passa essa sombra café aqui pra luz indireta de novo. Pega uma cor escura. Pode mirar a calça dela aqui que tá escura. Pegar mais um preto do que um azul, né? E aí eu vou fazer o seguinte. Eu vou com cuidado aqui. Eu vou passar meio que em cima dela. Só que depois a gente vai apagar, tá? E passa aqui fora também. O principal é passar no café, mas que ela não pareça que ela esteja flutuando, né? A minha borracha também tá suavizada aqui. Aí eu vou tirar de cima dela. Não preciso de suavização do movimento. Esse aqui é só para o café. Você vê aqui, ó. Parece que eu não fiz nada, né? Quando a gente clica ali e mexe, parece que não aconteceu nada. Aqui eu vou dar uma aliviada pra não parecer que essa prancha tá voando. Mas quando você tira e coloca, você já vê um certo resultado. E agora eu vou fazer uma luz. Vou chamar de luz de café. Vou fazer nada aqui. Esse branco aqui. Colocar em luz indireta. Vou dar uma subida aqui nessa parte aqui. Vou tirar um pouco que eu acho que ficou demais. Aí, olha só. Vamos ver o resultado disso aqui, ó. Sombra pra cá, luz pra cá. Que é isso? Eu tô ajudando, né? Minha montagem. Porque a luz tá vindo daqui. E ela tá vindo pra cá. Sombrando pra cá. Vou até aumentar um pouco mais a distância da sombra. Vou botar um pouquinho pra cá. Não muito, porque quem faz sombra é ela. Não faz sentido se tiver muita sombra. Tá? Então, olha só. Estávamos assim. Viemos pra cá. A gente tá ajudando, né? A nossa foto, a nossa montagem. E agora é ajuste fino de luz, né? De cor ali, de luz. O que a gente vai fazer esse ajuste? Vou fazer esse ajuste nessa camada aqui da água, tá? Você vai vir aqui, ó. Pegar brilho e contraste. Do lado da máscara, brilho e contraste, ele já vai vir com a setinha. A gente já consegue manipular o brilho só daquela nossa camada de água. E eu vou subir um pouco ela toda, porque é um café, né? E ele é escuro, mas ao mesmo tempo aqui ele tá misturado com leite, então vai ficar... Enfim, é trazer um pouco mais de... Tá vendo? Ele tá um pouco escuro, assim, se a gente desmonta. Eu dei uma clareada como se estivesse encaixando melhor essa água nessa... Nessa composição toda, tá vendo? Esses pequenos ajustes de luz e sombra que vão fazer o seu projeto... Terem essa sensação melhor de encaixar na imagem, né? De tá fazendo sentido, de não causar tanta estranheza. E quanto mais você trabalha a luz e sombra da imagem, melhor isso vai se tornando. Mas é isso, galera. Tipo, a gente veio até aqui. Se eu quiser melhorar, cara, é ir nos detalhezinhos, sabe? E ficar refazendo, ficar redirecionando essa luz, né? Redirecionando essa sombra. Mas no geral, a gente chega até aqui. Deixa eu ver o que eu consigo mexer aqui, ó. De brilho e contraste dela. Vamos ver se a gente consegue dar uma melhorada. Aqui eu já não consigo mexer tanto, tá vendo? Se eu diminuir, fica muito escuro. Se eu clarear, fica muito claro. Então não é o caso. Ela já tá bem equilibrada nesse sentido. Poderia fazer... Um equilíbrio de cor, talvez. Bem que ela já tá bem encaixada na cor também, hein. Se eu tentar verde... Fica muito verde. Se eu tentar azul... Fica muito azul. Amarelo, fica muito amarelo. Ela já tá bem... Bem certinha ali na... Na questão... Da foto. Já encaixou legal. Tá. Agora o que eu poderia melhorar aqui? Se eu quiser reifinar, mas reifinar, reifinar... É ir trabalhando melhor o recorte da prancha. Sumindo com essa linha aqui. Mas eu vou ter que tanto trabalhar... Nessa camada de cima... Quanto trabalhar também na camada de baixo. Com certo... Com certo cuidado aí. Só se eu quiser perder um pouco aqui da camada de cima... Ela entra mais na cor de baixo. Fica mais vibrante, né. Mas também se encaixa um pouco melhor. Show! Essa é a montagem de hoje. Espero que vocês tenham gostado, né. Se você gostou, dá aquele joinha aí. Deixa aquele gostei. Se você... Quer receber mais conteúdos como esse... Considere se inscrever. Essa aula é um pouco mais longa... Mas eu espero que vocês tenham gostado. Aquele abraço.